Nas mãos do Senhor, sábado 27 de março de 2021. Meu filho sumiu. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Lucas 2, 48 Todos os dias, pessoas desaparecem no Brasil. Segundo o Anuário de Segurança Pública, 79.275 pessoas sumiram em 2020. É um momento muito conturbado para toda a família do desaparecido. Há uma mobilização em massa em busca da pessoa. Fotos são afixadas nos comércios, praças e postes da cidade, no afã de que alguém possa trazer alguma informação que leve a pessoa desaparecida. O índice é muito baixo dos encontrados, para desespero e frustração dos familiares. Vivi uma experiência traumática anos atrás. Meu primogênito tinha uns 5 anos de idade. Minha esposa o levara para a escolinha de natação para mais um dia de aula. No final da tarde, quando foi buscá-lo, ele não estava lá. Ela me ligou perguntando se eu havia buscado nosso filho, e eu prontamente respondi que não, pois ainda me encontrava no escritório do trabalho. Nesse momento, o desespero tomou conta de nós. Eu rapidamente liguei nervoso na escola pedindo explicações. Como uma criança havia saído das dependências da escola sem que ninguém percebesse? Nesse momento, orei a Deus, suplicando ajuda, diante daquela situação fora do meu controle. Minha esposa fez o caminho da escola para nossa casa, e qual não foi sua surpresa, ao ver um pedacinho de gente solitário andando pela rua despreocupadamente. Era nosso filho. Ao interrogá-lo, respondeu que sabia voltar para casa sozinho. Foram momentos difíceis. Ao ler o texto de hoje, posso imaginar o desespero de Maria e José. Eles faziam aquela viagem a Jerusalém todos os anos para celebrarem a festa da Páscoa. Tudo tinha ocorrido muito bem. Como viajavam em caravanas de parentes e amigos, após a festa, arrumaram as coisas e começaram a viagem de retorno para casa. Após algum tempo de longa caminhada, Maria sentiu a falta do filho Jesus. Assim como minha esposa, ela procurou por José e perguntou pelo filho. José também não sabia dele. Começaram a procurar na caravana, e após as respostas negativas, resolveram abandonar a viagem e regressar a Jerusalém na esperança de encontrarem Jesus. Foram três dias de muita aflição. Em Jerusalém, após procurar em vários lugares, o encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando, segundo Lucas 2, 46. Como Jesus estivera separado dela e por três dias o procurar aflita, assim, quando fosse oferecido pelos pecados do mundo, estaria novamente perdido para ela três dias. Escritora norte-americana Ellen White, em sua obra, Desejado de todas as nações, na página 49. Você já encontrou Jesus? Em meio aos afazeres da vida, corremos o risco de o perdermos. Saímos de casa para o trabalho sem ao menos dar um oi, uma conversa com o Filho de Deus. Ao regressarmos, já cansados do labor, não temos energia para falar um pouco com ele e desmaiamos em nossa cama. O mestre quer estar ao teu lado todos os dias, quer fazer parte da tua vida, dos teus negócios e relacionamentos. Cuidado, não o perca de vista jamais. Que alegria ter passado esse momento com você. Um dia nos espera. E você já falou com Jesus hoje? Precisamos ajudar pessoas a encontrarem Jesus hoje. Portanto, deixe o seu like. Quero orar com você. Senhor Jesus, queremos ter um dia feliz ao teu lado. Que nada nos impeça de termos esse encontro contigo. Em teu nome oramos. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.